Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Anderson, da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Bora pra mais um vídeo de tecnologia? Tá, seguinte pessoal, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o funcionamento desse carinha aqui, ó. O que que é esse aqui? Esse aqui é uma ponte RF433, tá? Ele recebe frequência ali, tá via rádio. Aí eu tenho, pra funcionar com ele, eu tenho esse sensor magnético, tá pessoal? Vou colocar aí portas e janelas. Tem também esse sensor aqui que é de presença, tá? Tudo com bateria, tá? E aí, como eu tenho aqui em casa todas as minhas lâmpadas, né? Eu tenho um controladorzinho da Sonoff, ligado nas lâmpadas, eu consigo acender ela. Tanto pela nossa amiguinha aqui, né? Por comando de voz, né? Também pelo aplicativo E-Link dentro da plataforma. E dentro da plataforma E-Link, esses dois aqui vão se encontrar. Então, o que que eu fiz aqui pra mostrar pro pessoal aí, tá? Eu disse pra esse sensor magnético, quando ele abrir, abrir o portão, abrir a porta, ele acende lâmpada tal, apaga a lâmpada tal e assim vai, tá? Os sensores de presença são a mesma coisa, tá? Também consigo colocar ele pra dentro de um, né? Na garagem, algum lugar. Quando alguém passar aqui na frente, ele vai acender tal lâmpada, tá? Ele manda a frequência via rádio aqui pra ponte. E a ponte consegue dentro da plataforma tá acendendo, executando a ação pra acender tal lâmpada. Beleza, pessoal? Vamos pro vídeo, então? Alexa, vamos? E antes de começar, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e dá um like pra ajudar o canal. Bora pro vídeo Anderson! Ok, pessoal? Vamos dando sequência ao nosso vídeo? Tá, eu já deixei ligadinho pra vocês aqui, tá? O RF aqui da Sonoff 433, tá, pessoal? Aqui também, ele é... a alimentação dele é 5V, então qualquer USB alimenta o cara aqui, tá? Aí eu já deixei também ligado aqui, ó... Já deixei programado também o magnético, né? Que eu vou fazer aqui pra vocês algumas funções usando esse magnético e usando um que tá instalado ali no portão da garagem ali, tá? Alexa? Câmeras? Tá, então eu vou tá abrindo ali a câmera do portão pra me mostrar pra vocês aonde sai esse lado magnético, tá? Alexa? Abrir câmera 1 Ok, abrindo câmera 1 Essa função que eu fiz aqui pro pessoal, dentro do DVR ali, deu... dar o comando de voz e ela abrir a câmera 1 na tela toda eu vou deixar aqui em cima no card do vídeo aqui pro pessoal eu fiz um vídeo mostrando como se faz isso, tá? E também no final do vídeo eu vou deixar esse vídeo ali e mais um que eu vou também estar executando uma ação agora pra abrir o portão pela Alexa e também eu vou deixar aqui no card do vídeo e vou deixar no final do vídeo mais dois vídeos pro pessoal ver aí, tá? Tá, então assim, ó... Todas as minhas lâmpadas aqui de casa também consigo acender por comando de voz usando esse controladorzinho aqui, né? Que vem a Alexa... Ligar a luz da garagem Tudo bem! Ó, ela ligou a luz da garagem, né? Daí eu tenho um interruptor também, consigo também fazer manual ligar e desligar lá pelo interruptor usando o comando de voz, usando o aplicativo Alexa? Desligar a luz da garagem Tudo bem! Tá, aí eu vou mostrar pra vocês que nesse portão da garagem aqui, ó eu tenho um magnético desse que está instalado bem aqui, ó Tá? Então, quando eu abrir o portão chegar em casa, tá? Eu abrir o portão ali da garagem e desencostar esse magnético aqui um do outro ele vai mandar uma frequência ali pro nosso hubzinho ali, né? Pro RF ali 433 e ele vai fazer uma ação que depois... Ele vai fazer uma cena, né? Uma ação que depois eu vou mostrar pro pessoal ali também como se programa isso dentro da plataforma ali, tá? Então, quando eu abrir o portão vai ligar a luz da garagem e vai ligar a luz do corredor Tá, pessoal? Então, eu vou chegar, vou entrar e quando eu abrir a porta ali da cozinha ele vai apagar a luz da garagem vai apagar a luz do corredor vai ligar a luz da sala e vai ligar a luz da cozinha Então, eu vou conseguir entrar dentro de casa sem apertar nenhum interruptor e sem... Tipo assim, não vou precisar de dar comando de voz pra Alexa nada pra acender nada Então, isso aí eu vou fazer tudo através do sensor magnético Vou mostrar pra vocês, quer ver? Vou mandar abrir o portão vai ligar a luz da garagem Alexa abrir o portão Tudo bem Abriu o portão recebeu mandou a frequência e acendeu as luzes e os pitbulls tá tudo sentado ali acendeu a luz do corredor também Alexa fechar o portão Tudo bem Vai fechar o portão mas não vai apagar a lâmpada só vai apagar a lâmpada da garagem quando eu abrir a porta da cozinha que é esse sensor magnético que vai ser instalado lá aí vai apagar a luz da garagem a do corredor e vai acender a da cozinha e da sala fechou o portão não apagou a luz agora aqui, ó abriu a porta da cozinha apagou a luz da garagem acendeu a luz da cozinha e também apagou a luz do corredor tá, pessoal? Então, é isso aí Tá, pessoal? Vamos dando sequência ao nosso vídeo aqui vou estar passando pra vocês agora o funcionamento do aplicativo ali, tá? Eu e Link Então, assim, ó Dentro da plataforma eu tenho todas as minhas lâmpadas aqui, tá? vinculado à minha conta é vinculado à minha conta tá, então aqui eu tenho, ó luz da cozinha vou apagar vou acender luz da garagem vou acender então por aqui também eu consigo apagar e acender as lâmpadas dentro do aplicativo, tá? Então aqui quando eu dou um comando pra Alexa Alexa, ligar lâmpada tal ela vai entrar dentro dessa plataforma e vai estar executando a ação porque as duas contas estão logadas ali, tá? Então eu vou deixar na descrição do link pro pessoal baixar esse aplicativo tá instalando ali e tá fazendo o cadastro com e-mail e senha tá então aqui, ó RF-19433 esse aqui eu vou cadastrar um sensor pra mostrar pra vocês como é fácil, tá? Então tá adicionar vou em alarme, né? guardar ele vai pedir pra você se for sensor de presença passar a mão na frente se for magnético separar um eu separei ele mandou a frequência já pegou lá já cadastrou aqui, ó aqui, ó deixa eu colocar um nome pra vocês pra ficar mais fácil pra gente se achar lá depois quando for fazer a cena, tá? tá, tá cadastrado aqui deixa eu voltar então agora a gente vai em cenas, né? aí vou adicionar uma cena tá esse aqui tudo dentro da plataforma tá, pessoal? então se isso acontecer quando isso acontecer ah, eu quero que quando a porta da sala abre, né? que vai violar o sensor magnético né? eu vou colocar dispositivo vou aqui em cima em RF o que eu coloquei agora, né? quando quando o dispositivo da porta que é a porta abrir eu quero que aconteça o que? aí eu venho aqui embaixo vou escolher qual lâmpada que vai acender lâmpada da sala quero que ela aqui eu quero que ela desligue aqui eu quero que ela ligue tá? eu quero que ela ligue pronto tá feito então quando a luz quando a porta da sala abrir vai acender a lâmpada da sala aí é só guardar aqui aqui eu posso colocar o nome, né? colocar teste beleza? vamos lá ver se vai funcionar voltar aqui aqui tá deixa eu ver aqui a luz da sala vou apagar tá desligada agora eu vou violar a zona aqui que é o sensor magnético vou tá abrindo a porta ó ligou é isso aí pessoal valeu então é isso aí pessoal se gostou não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal se é a primeira vez por aqui se inscreve no canal abraço galera galera